Olá pessoal, bem-vindos ao canal AIDLive Ceará, eu sou o Thiago Castro e hoje teremos um vídeo relacionado a como escapar de zip ties. Antes de mais nada, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e fica de olho. Bom, tentando facilitar o menos possível, ao invés de colocar um zip tie, já que esse daqui não é o maior tamanho, eu vou colocar dois pares de zip ties em cada um dos membros. Isso significa que não vou ter facilidade nenhuma. Eu vou colocar dois pares de zip ties nos braços e vou colocar dois pares de zip ties nos tornozelos. Eu vou colocar os dois e aí a gente volta mostrando as duas formas mais fáceis para soltar. Tiago, para que aprender isso? Existem alguns casos onde policiais ou mesmo pessoas mal intencionadas utilizam isso para prender suas vítimas. Por exemplo, bandidos que entram na casa de uma pessoa e utilizam o zip tie para imobilizar as pessoas que estão lá. Então, eu vou utilizar isso aqui e a gente volta mostrando as formas de se soltar desses zip ties, tá bom? Vocês não sabem o trabalho que eu estou tendo para gravar isso aqui. Hoje eu estou sozinho, o restante da equipe está viajando. Então, eu vou terminar de apertar esses zip ties da mão, tá? Aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto, está completamente apertado. E os dos tornozelos também, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, completamente apertado. Então, eu estou praticamente preso, tá? Eu aconselho, já que nenhum canal mostrou ainda alguém soltando desip ties da perna, eu aconselho que você primeiro se solte da perna, tá? Porque aí você vai ter apoio para soltar os zip ties da mão, tá? Então, você vai apoiar as duas pernas, tá? E vai... Força! Tá? Você vai após dois pés, um ao lado do outro e vai fazer força. Pronto! Dois zip ties, tá? A menos. A marca. A marca que ficou no tornozelo, tá? Os zip ties dos braços. Vamos para outro local para eu mostrar legal para vocês. Bom, pessoal, o do braço, eu vou mostrar a forma mais comum, tá? De soltar um zip tie do braço. Que é exatamente aquela de bater contra o peito, tá? Isso eu vou fazer... Estou usando mangas longas, obviamente, para minimizar o dano que vai ter no meu pulso, tá? Normalmente corta, isso é normal. Mas, numa situação de sobrevivência, é melhor você ter o pulso cortado do que perder a vida, tá? Então, vamos lá. Vou fazer esse movimento, tá? E vou bater contra o peito, tá? Opa! Já foi. Deixa eu colocar ele bem próximo. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir ele aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal. Acesse as nossas redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição. E vamos para a natureza. 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 E vamos para a natureza.